Olá galera, sou o Eduardo aqui de São Paulo, queria mostrar pra vocês esse skin foda que eu comprei do pessoal da Pop Art Skins, de dólar, muito legal, fácil aplicação, bem bacana, super recomendo pra vocês, vou levantar aqui pra vocês verem a parte de baixo que seria do lado, depende de como você usa o seu Playstation, super legal, aqui o loginho da Sony, logo PS4, muito bacana super interessante, aqui o do controle, o controle fica muito legal gente, muito bacana, funcional, o touchpad funciona bem bacana pra quem tem dúvida, super recomendo, abraço